O que é um bisturi? Alguém me ajuda! Você não pode fazer isso! Socorro! Você não pode fazer isso! O meu assistente! Vai atrás dele! Não! 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 Vem pra nossa horta! Doutor Cipriano! Tudo bem, senhor? Eu vim te convidar pra jantar! Desculpa, doutor Cipriano, mas eu não posso! Mas você não entendeu! Como assim? Você vai ser o jantar! Meu Deus do céu! O que é isso, Doutor? Meu Deus do céu! Boa noite!